A união faz a força, mais do que uma frase, esse é um princípio que se encaixa no cooperativismo. Eu sou Alexandre Matula e esse é o Repórter Justiça, que vai mostrar as histórias de sucesso e os tropeços daqueles que se uniram em torno de um negócio ideal. Saiba agora quando e onde nasceu a primeira cooperativa do mundo. No século XIX, nasce a primeira cooperativa do mundo na cidade de Roche Day, na Inglaterra. Por quê? Porque a sociedade estava sacrificada. A exclusão que existe hoje, a exclusão social, já existia naquela época. Então se imaginou uma cooperativa que pudesse defender os interesses daquelas pessoas excluídas. Roberto Marazzi, presidente da OCDF, entidade que representa as cooperativas no Distrito Federal, diz que o sistema se baseia na democracia, solidariedade e ajuda mútua, na necessidade coletiva. A cooperativa é uma sociedade civil formada por pessoas que tenham propósitos comuns. Naquela época, em 1890, nasce a Cicobi, hoje Cicobi Pioneira. É uma cooperativa que tem no Rio Grande do Sul. Ela trabalha na área do crédito, ou seja, funciona como se fosse um banco, mas não é banco. E viabiliza, como de resto viabilizam as mais de 1.800 cooperativas de crédito que há no país, situações de ordem financeira para os associados. Caso de seu auxílio, ele investiu em 1997, época em que era produtor rural, e hoje usa os serviços bancários e ainda recebe os resultados da cooperativa de crédito de que participa. É a nossa participação anual, porque nós somos associados e temos aí um percentual que é rateado a todos os associados. Ajuda bem, viu? Quebra o galho, vai ajudando. Todo ano aumenta, é colocado, é acreditado na nossa conta. Ao final do ano, é feito o balanço, é apurado o resultado. Existem umas reservas que nós precisamos constituir, inclusive uma reserva legal. E as sobras são rateadas, são divididas entre os associados, proporcionalmente ao movimento de cada um. Para quem não acredita que a dificuldade pode fazer com que as pessoas se movam em direção ao sucesso, é só ouvir a história do Cicobi Brasília. É o próprio presidente quem conta. A antiga Crédito Brasília nasceu de uma crise. No curso da década de 90, a agricultura nacional estava numa crise muito grande. Sucateada no seu parque de máquinas, endividada, quase que enviada. As portas dos bancos tradicionais começaram a se fechar. E nós, no sindicato rural aqui de Brasília, hoje é federação, nos reunimos e passamos a discutir os nossos problemas. E alguém propôs, por que não organizar uma cooperativa? Vai ser difícil? Vai. Mas temos que começar. E começamos. Com 62 pessoas fizemos a Assembleia e fundamos a nossa cooperativa no segmento de crédito rural. Mas o negócio cresceu com muito trabalho, dedicação e sacrifício. E deixou de ser apenas rural. E expandiu para o crédito aos cooperados. O cooperativismo é regido pela Lei 5.764 de 71. O crédito é apenas um dos 13 ramos. O Brasil tem hoje 1.200 cooperativas de crédito. A atividade que movimenta dinheiro tem legislação própria e é fiscalizada pelo Banco Central. A Lei Complementar 130, que trabalha o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Quer dizer, nós temos uma lei própria hoje em dia. Como os bancos têm uma lei própria, chamada Lei 4595, que é a Lei da Reforma Bancária, a Lei de 1964, hoje o cooperativismo tem uma lei também reconhecida pelo Congresso Nacional. Zaqueu é avicultor, ele acreditou no sucesso do negócio e hoje, como cooperado, faz questão de participar dos rumos da cooperativa. Vou em todas as assembleias que tem, já tem todos os anos, desde que eu entrei, eu participo, todas as assembleias. E eu procuro movimentar todas as minhas contas aqui, todas as minhas atividades financeiras dentro da cooperativa. E a 50 quilômetros de Brasília está uma das maiores cooperativas do Centro-Oeste. Os fundadores vieram do sul do país no final dos anos 70 e conseguiram enxergar no Cerrado uma oportunidade de negócio. Os que vieram, começaram principalmente com a cultura do arroz aqui na região, nos primeiros anos, mas já de imediato se sentiu que tinha futuro, desde que se investisse principalmente em correção de solo, podia se plantar qualquer coisa aqui na região. Já introduzimos a cultura da soja, posteriormente com o solo mais fértil, com melhor estrutura, aí entrou a cultura do milho, em sequência disso também trigo, feijão. A cooperativa agropecuária do Distrito Federal começou com 100 associados. Hoje são 120 e mais os funcionários. Ao todo, quase 250 pessoas trabalhando em conjunto para a produção de grãos e cereais. Talvez se um produtor sozinho não ia conseguir ter uma estrutura dessa dentro da fazenda. Então aqui você dilui custos, tudo que é feito aqui é feito pelos donos, todos os associados são, na realidade, donos. Desde a diretoria, eu sou um associado também, eu não sou só diretor, mas sou um associado da cooperativa. E no final do exercício, o que sobrar, se der lucro, na empresa aqui, ela é distribuída. Com as sobras, ou seja, o lucro, que esse ano foi de 800 mil reais, os cooperados decidem em assembleia como vão reaplicar o dinheiro. A cooperativa é regida por uma assembleia geral ordinária, que decide todos os destinos da cooperativa, claro que baseado no que o estatuto prevê. As assembleias têm poderes, inclusive, para até alterar os estatutos quando ela for convocada para isso. E a assembleia, então, aprova, todo ano é feito a assembleia originária, ela aprova o balanço do conselho de administração. E ao fazer isso, então ela orienta o conselho de administração no que proceder no ano que começa. Os valores do cooperativismo se baseiam na democracia, se baseiam na solidariedade, na ajuda mútua, no fazer com que as pessoas de bem se reúnam para resolver uma dificuldade que tenha o grupo, não uma pessoa. A cooperativa é sempre pensada de forma coletiva. Hoje, além do DF, a cooperativa tem associados em Goiás, Minas Gerais e até em Roraima. Vários produtores pequenos e médios, eles entregam a produção na cooperativa, ganham volume, e com isso, ganhando volume, eles conseguem padronizar o produto deles, de forma que esse produto possa ser exportado, tem qualidade para exportação para todo mundo. Essa carga de soja, por exemplo, vai atravessar fronteiras. Alguns produtos têm como destino final a Europa e a China. Mas a cooperativa também abastece o mercado local. Uma das conquistas da cooperativa foi a construção de uma indústria de trigo, que tem capacidade de produzir por dia 60 toneladas. O trigo aqui vira farelo, ou farinha, para uso doméstico e comercial. O trigo foi um caso que necessitava da indústria e a gente acabou implementando ela aqui para poder moer esse trigo que era produzido e hoje talvez um dos melhores trigos do país.